Olá, boa noite! Você já está assistindo um programa que eu adoro apresentar, que é o Consumidor em Pauta. E adoro apresentar esse programa porque é um programa de utilidade pública. E somente aqui na TVE é que a gente tem um espaço tão grande para dar aos nossos telespectadores, para que eles tirem toda e qualquer dúvida a respeito de seus direitos. A respeito dos nossos direitos, né? Porque afinal de contas, quando se faz uma pergunta, a gente acaba atendendo um monte de pessoas que têm coisa parecida na vida. Então, meus parabéns à TVE por estar mantendo no ar esse programa que vai de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Esse programa, as perguntas para esse programa, vocês podem mandar através do nosso e-mail, que é esse que está aí na tela. Vocês podem mandar também pelo WhatsApp. Vocês têm todos aí na tela, número, endereço, tudo direitinho para que vocês mandem pelo WhatsApp. E vocês podem mandar também pelo vídeo. Então, eu vou dizer para vocês como é que é. Vocês peguem o telefone assim, na horizontal, o telefone fica na horizontal, vocês coloquem ali, põem ali o nome de vocês, digam o nome de vocês, a pergunta para qual é o assunto que vocês têm interesse. E nós vamos reproduzir o vídeo que vocês mandarem para nós. Mas podem mandar o vídeo. Tem gente que parece que chateada, não quer mandar porque acha que não vai ficar bem na televisão. Fica todo mundo. Até eu fico bem na televisão? Quer dizer, fico mais ou menos também, né? Também não vou estar exagerando muito aí. Então, vocês podem mandar através desses endereços. Vocês podem assistir esse programa ao vivo também, na página da TVE, que é a página TVE ao vivo. Vocês assistem, entram lá, o endereço está aí na tela. Vocês podem também assistir através do YouTube, daqui a dois dias, mais ou menos. Já está no YouTube o programa que vocês estão assistindo nesse exato momento. Lembrando a vocês também que às 8h15 da manhã tem a reapresentação desse programa. Amanhã, às 8h15, estará no ar o Consumidor em Pauta, que vocês estão assistindo hoje. Está bem? Então está. Hoje nós temos um prazer enorme. Vamos conversar sobre direito de família e sucessões. E estamos trazendo de volta a presença daquela que está sempre presente aqui nos nossos programas, através da sua alegria, através da sua bondade, da maneira como ela se comunica, primeiro com seus alunos, depois conosco aqui, através da TVE. Doutora Solange Guinteiro nos deu um susto, mas hoje já está bem. Tudo bem com a senhora? Como vai, Machado? Boa noite. Um boa noite especial aos nossos telespectadores. Eu queria fazer um agradecimento aqui a Deus e também ao meu médico, que é o doutor Teodoro Supes, que eu consegui sair dessa doença que está atingindo muitas pessoas. Até me emociono na hora de falar que é o Covid. Mas, graças a Deus, estamos de volta e conseguimos superar. E a única coisa que eu gostaria de dizer a todos os nossos telespectadores, assim, não baixem a guarda. Utilizem a máscara, utilizem o álcool, lavem as mãos. Isso é muito importante. De um lugar para outro, como a TVE também vem indicando ali nas considerações feitas pela Covid. Então, eu digo a todos vocês, não baixem a guarda. Essa doença, quando ataca, ela é horrível. Não tão para uns, quanto para os outros. Mas, para mim, não foi nada fácil. Mas, estou de volta aqui, graças a Deus, para a gente dar continuidade aos nossos trabalhos e à vida da gente. É verdade. Doutora Solange, nós estamos extremamente felizes. Em primeiro lugar, porque a senhora está totalmente recuperada. E, em segundo lugar, por ter ela de volta aqui no programa. Isso, para nós, é muito bom. Muito obrigado, doutora Solange. Obrigado pelo carinho de todos aí. Obrigado pelo carinho. Eu tive muito carinho de vocês. Muito obrigado. Muito obrigado também ao doutor que lhe atendeu, ao médico que lhe atendeu, às pessoas que, como nós, ficaram torcendo aqui para o seu reaparecimento, né? Para que a senhora voltasse extremamente bem como está hoje. Doutora Solange, nós temos uma série de perguntas hoje aqui. Temos a primeira, que é a da Sônia, aqui de Porto Alegre. A Sônia diz o seguinte, tenho um apartamento quitado em meu nome. Tenho como passar para o nome de um sobrinho que é maior de idade? Tem, doutora Solange? Olha, é difícil. Em princípio, até tem, né? Vamos colocar assim. Mas nós precisamos de mais dados até para corresponder de uma forma objetiva. Por quê? O que ela pode passar o apartamento para o sobrinho seria através de uma doação. Mas só que, essa que aí é que vem a condicionante, né? Para que ela consiga fazer isso, ela não pode ter os descendentes, nem os ascendentes, né? E nem conge. Então, ela não poderia. Ela não pode ter os herdeiros necessários, que a gente sempre lembra nas nossas aulas, né? Que são os ascendentes, os pais, os descendentes, filhos e o conge. Se ela não tiver, até ela pode, né? Em relação... E também não sabemos aí se ela tem irmãos ou não. Se tiver irmãos... Os irmãos herdam, né? Já estamos fazendo lá pelo falecimento para ela conseguir fazer a doação. E também tem um outro aspecto, né? Um outro viés que seria... Ela, se ela não tiver os herdeiros necessários, ou se tiver, ela pode dispor do apartamento, daqueles bens que têm 50%. Mas só chamando a atenção que na doação, se ela tiver só um único imóvel, ela não pode doar tudo. Tem que ficar algo para a sua subsistência, né? Então, a maioria das pessoas, quando fazem doação, elas deixam o usufruto. Então, dados para nós responder de uma forma direta para a dona Sônia, né? Não teremos, mas... Fiz essas considerações até para ver se ela se encaixa ou não, hein? Doutora Solange, a próxima pergunta é da dona Tamise, que mora na cidade de São Leopoldo. A dona Tamise perdeu a mãe em 2016. Ela não era casada no papel com meu pai. E o mesmo já informou que não tem interesse na casa, que está registrada no nome da minha finada mãe. Inclusive, já disse que devo passar para o meu nome. Buscando informação, fiquei sabendo que deveria pagar um imposto para fazer isto. E que, como não tenho mais filhos, né? Como não tenho mais filhos, não tenho mais herdeiros, seria uma conta somente. Será que consigo fazer esse trâmite pela Defensoria Pública? Consegue, doutora Solange? Olha, pelo que eu entendi, que também, às vezes, os nossos telespectadores colocam algumas coisas para a gente responder de uma forma objetiva, precisamos. Mas vamos lá, dona Tamise. A senhora pode, sim, se a senhora preencher os requisitos perante a Defensoria Pública, que quem recebe até três salários mínimos, a Defensoria Pública faz o atestado. Claro que tem algumas exceções, mas, em princípio, são três salários mínimos. Só que a senhora também vai ter que requerer a isenção do imposto, porque aí, sim, o imposto de transmissão, ele causa mortes, né? Ele tem um percentual. E aí, sim, para a senhora conseguir se isentar, a senhora vai ter que requerer. Eu até, não sei, eu acho que foi o ano passado, se eu não me engano, eu vi uma decisão que o juiz não concedeu porque era imposto de transmissão, por quê? Na nossa lei do Código de Processo Civil, o que nós temos? Que as pessoas têm o direito da gratuidade da justiça, quem não tem condições e terá acesso à justiça. Até aí, perfeito. O que acontece? O que a gratuidade da justiça, ela prevê, né? A gratuidade nas custas, nas taxas, né? Mas imposto ali não está, não insere ali na gratuidade da justiça, mas pode requerer, sim. Nós temos aí, nosso imposto de transmissão pode requerer. E aí, nesse caso, no inventário dessa decisão que eu vi de um dos tribunais, nosso tribunal de justiça aqui, de uma das câmaras, o juiz decidiu o seguinte, olha que interessante, né? Não vai se desfazer do bem para pagar imposto porque não tem condições. Ou seja, a pessoa essa conseguiu demonstrar que ela ganhava pouco, recebeu uma casa de herança, não tinha como pagar o imposto. Então, por isso que a gente sempre refere, né? De uma forma genérica, a gente até responde, mas caso a caso. Se a senhora conseguir comprovar, a senhora não tem condições de pagar o imposto, a senhora pode postular, sim, em isenção e comprovar através de documentos e tal perante a Defensoria Pública. Doutora Solange, a próxima pergunta não é exatamente uma pergunta, é um desabafo que um telespectador faz aqui. É o senhor Jair, que mora na cidade de São Paulo. Mensagem ao programa, dizendo que havia brigado com a esposa e ela não deixava mais que ele entrasse em casa. E teve sua pergunta respondida pela doutora Solange ou por alguém que participou do programa aqui. Acho que pela doutora Solange. Gostei muito, agora ganhou o senhor Jair falando, Gostei muito de ouvir e ver o programa respondendo minha pergunta. Muito obrigado. Eu e minha esposa fizemos as pazes e voltamos. Agradeço a vocês. Não, Jair, você quer agradecer exatamente a vocês que procuram esse programa para que a gente possa ajudar vocês a conseguir solucionar um problema que parecia tão grave, mas que, na verdade, o amor falou muito mais alto e vocês estão juntos novamente. Parabéns, viu, Jair? Que bom, não é, doutora Solange? Ah, eu fico muito feliz. Eu acho que isso é importante. A família é importante, a gente sempre coloca que é importante aqui no nosso programa. Eu gostaria de tomar liberdade e parabenizar mais uma vez a TVE para dar continuidade a esse nosso programa e a nossa equipe também, porque nós estaríamos aqui hoje realizando esse programa do Consumidor e Pauta. Agradecer também a todos os demais colegas que fazem parte desse programa, porque isso é muito importante para os nossos telespectadores buscar e ter uma resposta, seja na área previdenciária, seja na área de direito de família e sucessões, seja em qualquer área de consumidor. Hoje a gente está expandindo, eu acho que isso é importante para todos os nossos telespectadores, saber dos seus direitos e também como se faz a busca e também que não precisamos, às vezes, solucionar nossos casos perante a justiça, buscar o direito perante o poder judiciário. Podemos também fazer algumas colocações nós como profissionais que conhecemos há bastante tempo na área, para que os nossos telespectadores, inclusive, reflitam e pensem e tenham o caminho, a busca, a tutela jurisdicional não. Então, mais uma vez, parabéns à TVE. E também, queria aproveitar, mês passado, a TVE fez 47 anos, fez aniversário, eu não pude estar presente, em razão do que o Machado já disse no início, mas, mais uma vez, parabéns à nossa TVE por possibilitar aos nossos telespectadores, em especial, o consumidor em pauta e tantos outros programas também que são importantes. Que bom! Coisas como essas, que disse o senhor Jair aqui, com coisas como essas, que a doutora Solange está dizendo, enchem a nossa alma de alegria, o nosso coração fica exultando de tanta alegria por todas as coisas que acontecem aqui. Por isso que eu digo sempre no começo, eu adoro fazer esse programa, porque é um programa de utilidade pública. A próxima pergunta é da dona Almerinda, que mora na cidade de Canoas. Olha, Canoas já é em homenagem à doutora Solange, porque ela dá aula lá na obra. O meu ex-marido casou novamente e a senhora que ele se casou desde o início está ciente de que ele não a amava. Como ela não quer se divorciar dele, ele o colocou na mão de uma advogada como divórcio litigioso. Desculpe. Já pagamos a advogada e ela não dá satisfação. Não é a doutora Solange, está bem? Nós estamos voltando, eu e meu ex precisamos de solução. Já fazem seis meses e o processo está parado. Não depende dela ou ela tem que participar mais, doutora Solange? Olha, o que eu gostaria de dizer para a dona Taniz? Isso, não é? Isso. Dona Almerinda. O que eu gostaria... Não, dona... Que agora eu acho que foi uma outra... Isso, tá. O que eu gostaria de dizer a ela? O seguinte, os processos físicos estão suspensos em razão da bandeira preta originária da pandemia do convite. Mas seria interessante falar com a advogada ver a possibilidade de dar um andamento no processo, que já fazem seis meses. Então, verificar o motivo pelo qual, porque se é litigioso, significa que a outra parte também tem que fazer parte do processo. Ou seja, tem que citar a outra parte, buscar para ter a relação, tem prazo para isso. Em razão, infelizmente, o Poder Judiciário suspendeu os prazos por um período, agora voltou. Eu acho que, em princípio, seria conversar com a sua advogada e até dizer da insatisfação do que precisa, qual é o motivo que isso está acontecendo. Caso a advogada não faça isso, a senhora pode até dizer ao seu ex, que estão se reconciliando porque ele precisa do divórcio, pode trocar de advogado. Assim como a gente pode trocar de médico, pode trocar de advogado também. Então, isso pode acontecer também. Claro que a senhora referiu para nós no início que já pagou o advogado. Então, faz-lhe, converse com ela, veja da possibilidade de dar um andamento mais cérebro, mais rápido, neste processo, porque tem urgência para regularizar a situação de vocês. Isso é muito importante. Mas tem essa possibilidade também. A próxima pergunta, doutora Solange, é da dona Márcia, que mora aqui em Porto Alegre. Eu me divorcii no cartório mesmo, pois não tinha filhos nem bens. Foi feita a verbação no mesmo cartório. É possível anular esse divórcio, pois estou reatando com o meu ex? É possível, doutora Solange? Olha, o divórcio para ser anular, em princípio eu vou dizer que não. Eu vou dizer que não. Mas claro que toda regra no direito tem uma exceção. Só se tiver algum tipo de erro, nulidade, fraude, aqueles requisitos. Me parece que no caso dela, não. Então, anular o divórcio, ela não tem os requisitos. Mas o que eles podem fazer é casar novamente. Isso possibilita. Se divorciou, e de repente aconteceu como a dona Márcia, pode realizar o casamento. Por quê? Porque no momento em que o divórcio é decretado, a sentença é proferida, e isso vai ser averbado no cartório do registro civil, ali acabou o vínculo. Então, por isso que ele não pode ser anulado. Mas como eu disse no início, desde que tenha, tem umas exceções, né, em relação à anulação do divórcio. Mas não é o caso dela. Então, o melhor aí é casar novamente. Que coisa, né? Eu já casei duas vezes e não estou arrependido, estou muito feliz. Aliás, hoje é o dia da felicidade aqui para nós. Porque, em primeiro lugar, recebemos a doutora Solange de volta. E ela está plenamente curada. Em segundo lugar, porque as pessoas estão se manifestando aqui no programa favoravelmente. Em terceiro lugar, porque quando eu saí hoje aqui para o meu escritório, a minha mulher disse assim, eu adoro essa tua gravata. Então, eu acho que agora eu vou usar a minha gravata verde. É um carinho maravilhoso, né, de receber. Muito bem. Um abraço para a Ana. Dua, sim. A dona Regina mora em Sapucaia do Sul. Bom, vamos fazer o seguinte, dona Regina. A senhora fica esperando um pouquinho aí que nós já vamos responder a sua pergunta. Antes, nós vamos fazer um intervalo. Mas, doutora Solange, o intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo da gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Você está assistindo o programa Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. E eu estou recebendo aqui com um prazer muito grande a doutora Solange Guinteiro, que nos deu um susto, que levou um susto também, mas que, graças a Deus, está tudo bem. Doutora Solange, que teve um princípio de Covid aí meio complicado, mas está bem e hoje está aqui nos alegrando com a sua presença. Eu agora vou fazer a pergunta da dona Regina, lá de Sapucaia do Sul, que eu deixei de fazer antes do intervalo. Estou separada de meu ex-companheiro. Logo que ele foi embora, descobri que sou grávida. Acontece que ele não quer me ajudar com nada. Ele trabalha de carteira assinada e não temos nenhum documento que prove nossa união, que durou oito meses. E daí, doutora Solange? Bom, se ela estiver grávida, ela pode postular alimentos gravíticos. Esta lei, ela não é tão nova, mas também não é tão velha. Ela pode postular alimentos gravíticos. O que ela pode fazer? Ela diz que não tem provas. A meu ver, deve ter sim. Só para termos uma ideia, o WhatsApp hoje é prova perante o Poder Judiciário. As conversas do WhatsApp é prova. As colocações no Facebook são provas. Então, do isso, o exame que a senhora está grávida é prova. Duas declarações de testemunhas que a senhora, que sabem que a senhora estava tendo um relacionamento, podem ser amigos, que em direito de família, ele não passa a ter testemunha, mas sim passa a ser ou dar declarações, pode. Isso pode. Então, a senhora pode entrar com pedido de alimentos gravíticos. Porque os alimentos gravíticos, essa lei, é para consulta, para exames médicos, para enxoval, tudo que tem a necessidade durante a gravidez. Para a sua alimentação, que tem que ter uma alimentação especial quando você está grávida, é proposto pelo próprio médico. Então, este apar, a senhora pode sim. E esses alimentos gravíticos, ele tem uma urgência. Então, ele tem um instituto que a gente chama de tutela de urgência. A senhora convence o juiz que teve um relacionamento, está grávida daquela pessoa, ele pode definir, sim, alimentos gravíticos. Mas, se caso, não consiga ter toda essa documentação que eu dei como exemplo aí, de uma forma bem rápida, aí, a senhora pode, após, entrar com a ação de investigação de paternidade, acumulada com alimentos, e aí postular o reconhecimento da paternidade e também a concessão dos alimentos. Quer dizer que não é bem assim. Vamos avisar agora todo o pessoal, vamos deixar todo mundo bem avisado que o WhatsApp também é prova. Também é prova. Até para terem uma ideia, Machado, o próprio Tribunal de Justiça vai fazer um paradigma com o WhatsApp, né? As citações, ou seja, hoje estamos em pandemia, bandeira preta, né? Se Deus quiser, isso vai melhorar. Mas, de repente, os sociais de justiça não conseguem citar os réus, estão fazendo citação pelo WhatsApp. Tem um ato do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul determinando que a citação possa ser pelo WhatsApp. Eu só... Bom, cuidado com o WhatsApp aí. O senhor Reinaldo, ele mora aqui em Porto Alegre, doutor Zolange. Ele diz assim, olhei meu processo de divórcio e lá consta um despacho que diz, processo arquivado em definitivo. Como ganhei a partilha de bens, quero saber se serei prejudicado ou não. Será, doutor Zolange? Será prejudicado? Não, não, claro que não. Às vezes, quando o processo termina, ou às vezes o juiz determina terminou o processo, ele manda arquivar o processo. E se, porventura, não terminou a partilha de bens, ele pode pedir o desarquivamento e determinar a partilha de bens, ou seja, o cumprimento da partilha de bens, de uma forma não tão técnica, né? Terminar a partilha de bens. Isso pode, sim. Mas arquivar o processo, definitivamente, se ele já terminou o processo e já foi determinado, e já... Como é que eu vou dizer para ter o entendimento melhor? E já deu andamento, já fizeram a partilha, não tem o prejuízo nenhum. Não tem nada a ser prejudicado. E, além disso, ele está divorciado também, né? Porque o processo foi arquivado. Ou não? Isso mesmo, já está divorciado. Claro, ele tem que ter, tem que ter a sentença, né? O Machado que já esteja divorciado. A próxima pergunta é da dona Jaqueline. Ela mora na cidade de Eldorado do Sul, bem aqui pertinho, logo depois da ponte. Tanto da ponte nova como da ponte velha. Meu pai fez um documento de uso e fruto do imóvel dele, em meu nome. Só que fizemos um despachante comum e não autenticamos o documento no cartório. Pergunto se esse documento tem validade legal. Tem validade, doutora Solange? Não. Para fazer esse tipo de doação, para deixar com uso fruto, tem que ser através de escritura pública. Tem que ir até o cartório, realizar, e tem que ser feito perante o tabelião e realizar uma escritura pública. A única coisa que ela teria é um documento, que é um documento entre as partes. Então, ela não tem, esse documento não teve publicidade, perante um tabelião. Então, não tem validade, a gente diz no direito, que não tem eficácia. Então, seria interessante que ela providenciasse perante um tabelionato, uma escritura de adoação com uso fruto. Doutora Solange, eu sei que deve ser, para a senhora, deve ser um momento muito difícil, esse que a senhora passou, mas eu gostaria que a senhora, até para ajudar os nossos telespectadores que estão assistindo a esse programa, dissesse mais ou menos, assim, em palavras suas, quais os sintomas que a senhora teve, como se manifestou esse Covid e como a senhora chegou até a resolver esse problema todo? Bom, Machado, assim, eu cheguei em casa e a tarde vinha, a minha estagiária me informou que estava com algumas dores, alguma coisa, estava com sintomas do Covid, certo? E aí, eu disse para ela, então, aguarda, faz o teste, e eu também vou ficar em casa para nos resguardar. Mas o que eu queria dizer para vocês, assim, eu chegava no escritório, precisa trabalhar, chegar no escritório, e eu não, eu tirava a máscara, até, né, esse dia, a gente tem que continuar com a máscara mesmo, que esteja no escritório, até hoje, eu fui fazer o meu cabelo para mim, para a TV, eu acho que isso é importante dizer, a importância dos nossos telespectadores, e cheguei no local onde eu faço o cabelo, lá não podem nem tomar mais chá, nem cafezinho, para não tirarem a máscara, eu acho que eles estão corretos, né, é claro que sempre alguém reclama, né, mas eu acho que está muito correto, a máscara é algo, assim, muito importante, como lavar as mãos, como também passar bastante álcool gel. Aí, eu tive, né, parece, no sábado, eu fui fazer o teste, já acordei com 38 de febre, mais ou menos, de manhã fiz o teste, né, que todo mundo brinca dizendo do cotonete, chorei na hora, porque ele, ele, ele realmente é um testezinho chato, aí, tive covid, aí, liguei para o meu médico, né, e ele disse que, e nós teríamos que ir acompanhando, aí acompanhou a saturação, minha febre, e tudo mais, né, infelizmente, uns dias depois, eu fiz uma tomografia do pulmão e teria atingido o meu pulmão, né, a partir dali, a gente começou, ele começou a, e, me ligava, eu até fui até a casa dele, aquelas coisas todas, né, é bom ter um médico que acompanha a gente, é muito bom, eu sei que nem todos têm isso, né, mas, é muito bom, porque ele já sabe de toda a história da saúde da gente. Doutora Solange, lamentavelmente, nós estamos em cima do horário, e eu tenho um prazer muito grande em tê-la de volta aqui, no programa, e a partir de agora, não nos deixe mais, tá, pelo menos, não nos deixe mais. Ah, pode deixar. Tá bom, então. Se Deus quiser pra mim, é, Covid é retrovisor, tá bom, passado. Obrigada e um abraço a todos. Muito obrigado, doutora Solange Guinteiro, lembrando que amanhã, sexta-feira, eu estarei de volta aqui, para apresentar o direito previdenciário. Com todos vocês, a todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá. Música 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 Música